14 de abril de 1945 Eram 9h35 quando iniciou o ataque à região de Montese. As tropas brasileiras realizavam a que seria chamada Ofensiva da Primavera. Depois de violentos combates, Montese caiu. Com a conquista em 17 de abril, rompia-se a linha de defesa alemã, a famosa linha gótica. A cobra fugiu.